E para trazer aqui um abraço ao povo brasileiro, em nome da comunidade latino-americana, nós vamos passar a palavra agora para um ícone, para o nosso sempre guerrilheiro, para um homem que dedicou a sua vida a libertar o povo do seu país e o povo da América Latina. Quero pedir uma grande salva de palmas para o nosso presidente Pepe Mugica! Queridos, queridos, eu sou velho, por isso grito pouco. E trato de pensar, me assustan os ruidos. Les quero transmitir... Um ruego, um pedido... ...a os trabalhadores do PT e os trabalhadores do Brasil. Não cometam o erro que comete a burguesia paulista. Não cometam o erro que saem por América a colonizar, a comprar o que han feito outros, em lugar de juntar aliados para dar a batalla com o sistema multinacional de empresas. Em lugar de encabezar a lucha burguesa, em lugar de encabezar a lucha burguesa, mas por América Latina, juntando a nossa força, terminan colonizando e por isso juntan inimigos. Que eu quero transmitir, trabalhadores. Tem que juntar aliados, trabalhadores do conjunto de América Latina. Por quê? Porque a batalla é de todo o continente. Somos o continente mais rico em recursos naturais, ...pero o mais injusto que há aliado da terra. E temos uma deuda social com nossos pobres. Nenhum gran mercado está em redimir a pobreza das massas da América Latina. Por isso, antes que aprender inglês brasileiro, aprenda em espanhol. Temos que estar mais perto. Temos que darnos conta que a batalla é continental. Temos que a Europa, com todos os seus problemas, está ali, com mais de 600 milhões e com vantajas no conhecimento. Temos que a China é um Estado multinacional viejo e está emergindo que vamos a ser os latino-americanos, atomizados, sin que encabece la lucha, a Amazonia. La responsabilidade de Brasil é continental. Mas entenda, Brasil só não pode. E o resto dos latino-americanos sem Brasil tampouco podemos. Nós temos que juntar a inteligência, que foram todas as universidades, Tratar de que não nos rouben o conhecimento e a investigação O único recurso inagotável é o conhecimento Dos, que não nos rouben a esperança A esperança é que o homem pode construir um mundo melhor Sem egoísmo Agora, que em todas partes a mulher se incorpora na luta De seus direitos pisoteados e martirizados A primeira coisa a recordar É que há milhões de mulheres que não podem estar aqui ainda Tiradas no fundo da miseria, da deuda social As mulheres cargadas de filhos e abandonadas E jamais a luta por o feminismo tem que faz nos olvidar a luta de classe Mas a luta de classe para nós Para nós não deve ser ódio Cuidado, companheiros luchadores Há uma trampa de odio confrontativa Planteada por a direita Por o pior, por o mais reacionário da direita Porque há direitas e direitas Que não tem que confundir e pensar em branco e negros Há uma direita fascista e agazapada Que quer confrontação Para aplastar os direitos acumulados por a luta de classe No há que caer em branco e negros No há que caer em odio Porque no fundo a luta de nossa luta Não é só por os oprimidos É também para um mundo que não tenha opresores Então, meu coração está com vocês E com o povo brasileiro Também está minha esperança De viejo luchador Minha amistade com Lula É uma amistade interessada Por o destino da nossa América Latina Agora Que estão amenazando a México Que lhe querem fazer um paredão De vergonha É hora Que os brasileiros mirem a México E brinden solidariedade E lhe planteem a México Que mirem ao sul Este problema negativo Hay que transformarlo En uma possibilidade Porque a desgracia de México É estar tan lejos de Deus E tan cerca de Estados Unidos Por tudo isto E por o mundo que vai vir Com uma democracia amenazada Por uma direita furibunda Mas também amenazada Por a revolução digital A maior amenaza de dominação Que há conhecido a história Hoje é possível Técnicamente Averiguar Qual é o perfil psicológico De milhões de pessoas Transformá-los em esquemas E mandar mensagens E mensagens de convincente Para cada perfil De los que há em uma sociedade Isso se há praticado Em duas eleições Em massa Em Estados Unidos E quando a vieja sociologia E as encostas Diziam uma coisa A nova tecnologia Digital Que permite Resumir Com métodos matemáticos Os cento e pico De perfis psicológicos Que há em uma sociedade Estabelecen O nível de dominação Que jamais pudo ter Nenhuma ditadura Em um mundo Que é Introducirse Em a consciência De la gente Isso não existiu nunca E começa a existir Toda a América Latina Está em cierne Mas, 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 mas Vendrá Esse novo arte De a dominação Sem necessidade De vota militar É a ditadura Que entra Sem que te des Cuenta e domina Tus decisões Contra essas Nuvas formas Habrá que lutar Queridos companheiros E este é um papel Que tem que cumplir Que tem que cumplir Em todas as partes Todo o que seja Que tem que cumplir Que tem que cumplir O poder judicial Que tem que cumplir A las columnas de la gente A las columnas de la gente A las columnas de la gente E aprendam E aprendam Si querem En un partido grande Sean tolerantes Con sus propios defectos En los partidos No hay dioses Hay criaturas humanas Con todas las pequeñezas Y grandezas Que tenemos Los seres humanos Si querem En un partido grande Aprendan a tolerar También las diferencias No se atomisen Una de las desgracias Mayores de Brasil Es la atomización Política No puede haber Treinta proyectos De país Tan loco Hay dos proyectos De país Y no más Pero supongamos Que tenga algún matiz Tres o cuatro No mucho más Por eso Políticas de alianza Pero saber Hasta dónde Llegan las alianzas Y en definitiva Pelear 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 Luchar Pero darse cuenta Que la lucha Es larga Y que va De generaciones En generaciones Termino Compañeros Creemos Creemos Que luchamos Por el poder No Somos un resultado De la historia humana Luchamos Por la civilización Humana Por el progreso De la civilización Como Como lucharon Antes que nosotros Los que lucharon Por la abolición De la esclavitud Antes que nosotros Los que lucharon Por las ocho horas Antes que nosotros Los que lucharon Contra la monarquía Absoluta De origen divino Antes que nosotros Espartaco Espaminonda Azoca Antes que nosotros Cristo No el hijo de Dios El hijo de María Somos Pertenecemos A una cara De la especie Humana Que lucha Por el progreso De la civilización Y subiendo De escalón En escalón Y habrá Que luchar Los jóvenes De hoy Cuando tengan Mi edad Estarán cansados De luchar Contra la Robotización Del trabajo En forma Masiva Por la renta Básica De carácter Universal Por acortar Las ocho El horario De trabajo Por el derecho A vivir Pero va a costar Mucho El propio Capitalismo El propio Capitalismo Cuando se llene De robot Para aumentar La tasa De ganancia Se va a quedar Sin clientes Y va a tener Que inventar Él Una forma De distribuir Para que tú Gastes Porque si no Él no tiene Mercado Y si no tiene Mercado No tiene ganancia Esa es la vieja Contradición En la base De la sociedad Por eso Partidos Y luchadores Sociales Para largo Plazo En el corto Plazo Ganar Las elecciones Del pueblo Brasilero En el largo Plazo Pelear Por la esperanza Y el derecho A la vida Para todos Y con todo Gracias